Vai, vai, vai A tempo é o filho do ranchinho Pra mim acabou a clavorar Pois é, ali o nosso lindo É noite deste lugar Do alto, do alto, da montanha Perto da luz do luar Vivi no ano feliz Sem nunca isso esperar E muito tempo passou Meu santo e ser tão feliz Pois a Teresa voltou Felicidade não fiz Pois o sonho lhe jogou A quem quero meu amor Tem o ano de outro calor Meu ranchinho Sentiu o meu sangue perdeu Jurei a Tereza matar O meu amazão E ela fui procurar Agora já me vinguei É esse o fim do amor Festa que a boca é maté E a minha história E a minha história Eu tô A minha história Aplausos